Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui na Central dos Videntes, já quero pedir aí o seu like, pedir a sua inscrição e o seu compartilhamento, né? Ativa aí o sininho das notificações e vamos trazer mais um vídeo aí do novo vidente que eu tô trazendo aqui no canal, Pedro Baldança. Ele revelou se é verdade que teremos três dias de escuridão aí no planeta Terra, como alguns vêm dizendo recentemente, tá? E chocou a todos aí com as suas revelações, quebrando tudo que a galera vem inventando sobre isso. Roda o vídeo do Pedro. Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu tô trazendo pra você informações e comentários, além de previsões também, a respeito dos supostos três dias de escuridão. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito, não te custa nada se inscrever. E querendo marcar uma consulta comigo, me procure pelo WhatsApp, que tá aqui embaixo, na descrição do vídeo, pra consultar dias, valores e horários disponíveis também. Tá? Querendo Grimorio de Afrodite com mais dias pra sua vida amorosa ou curso de Reikos Univ1, tem o link na descrição, e tem também o som da prosperidade na descrição desse vídeo. Bom, sem mais delongas, eu tentarei fazer um vídeo mais dinâmico, sucinto possível, porque eu acho que esse já é um assunto meio que batido, mas eu trouxe nesse vídeo, porque muita gente tem me pedido nos comentários para fazer. Fiz um vídeo a respeito do tema, ano passado, acho que tem um ano mesmo, foi em maio do ano passado, provavelmente, maio ou junho, que eu fiz vídeo sobre os três dias de escuridão e o que aconteceria. Todos os videntes no YouTube estavam comentando a respeito disso, e eu achei pertinente trazer a minha opinião, meu posicionamento a respeito. E esse posicionamento, antes de dar o meu, talvez, novo posicionamento a respeito, ou manter o que eu já tinha, você já já vai saber a minha resposta sobre esses três dias de escuridão, eu trarei pra você que não sabe o que é isso, assim, o fundamento dessa história, né? Há mais de um século, uma tal profecia a respeito de três dias de escuridão aflige muitos religiosos do mundo todo, sobretudo, os cristãos, né? Segundo os livros e sites que divulgam essa profecia, durante três dias que antecederiam a vinda de Cristo, a terra inteira seria coberta por densas trevas, né? Nenhum tipo de iluminação funcionaria, durante essa tribulação, a não ser velas bentas, né? Durante esses dias, coisas pavorosas ocorreriam, guerras, demônios a solta, chuva de fogo, né? Os cristãos deveriam fechar as janelas, jamais abrir as portas e jamais olhar pra fora de casa. Então, muitos cuidados deviam ser feitos, as pessoas deveriam estocar comida, fazer também estocar velas bentas, colocar fitas adesivas pra vidar as janelas e por aí vai. A visão de tão terríveis fatos, né? Teria sido comunicada por vários santos e místicos da Igreja Católica, e entre os nomes citados, os mais populares e prestigiados são certamente o Padre Pio, e a Beata Ana Maria Taiji. É exatamente, né, essa questão que começa a ficar um pouco duvidosa, por quê? Fake news sobre o Padre Pio. Ele jamais divulgou qualquer tipo de mensagem sobre os três dias de escuridão. Os sites que espalham isso são sites que propagam fake news, provavelmente, porque, se você pegar ali o texto, né, dizem que ele colocou um texto de profecia relacionado a isso, em 1950, em uma tal comissão Harold's Bar, nomeada pelo Vaticano. Isso foi desmentido oficialmente pelo próprio Padre Pio e também por seus superiores. O desmentido foi publicado em duas ocasiões diferentes, na respeitada revista Vote de Padre Pio, numa edição de 1960 e também na edição 2, do volume 2, em 1977. Outra fonte que confirma que Padre Pio repudiou o fato de ligarem seu nome à profecia dos três dias de trevas é o Padre Gerald Culleton, no livro The Reign of the Antichrist, da TAM Publishers. Meu inglês não é tão bom, mas é de 1974, essa publicação. E, além disso, haveria também, em tese, uma suposta profecia da Beata Ana Maria Taigi. Um dos textos mais bem documentados sobre essa cidadã, essa Beata, é a vida da bem-aventurada Ana Maria Taigi, do Padre Edward Haley Thompson. O livro é fruto de um empenho sério do Padre Thompson, mas é verdade que foi produzido não por meio de escritos da Beata ou de testemunho de primeira mão, mas sim do que o autor reuniu de diferentes testemunhas que considerou confiáveis. Então, note que está escrito no prefácio do livro, abre aspas, com alguma dificuldade, pessoalmente averiguamos o que podia ou não podia ser confiadamente apresentado como afirmação genuína de Ana Maria, fazendo a correta distinção. Predições que parecem ser atribuídas à própria Ana Maria foram inseridas no texto. Fecha aspas. Predições que parecem ser atribuídas à própria Ana Maria. Ou seja, o nível de confiabilidade não é 100%. Além disso, outras supostas previsões, providências místicas, uma tal mística Mary Julie Jaini, que fala a respeito de engolir pedaço de um papel com uma certa oração, que a cera da vela benta tem que ser 100% pura, tem que colocar no pescoço uma medalha de São Bento, fazer orações especiais, rituais de devoção, para evitar que a pessoa sofra as calamidades, fazer remédios naturais e blá 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 blá. E além disso, nesses últimos tempos, isso sempre vem à tona, um século para cá, todo ano batem martelo. As pessoas que são mais habitoladas, não sei se é habitoladas ou bitoladas, enfim, pessoas que não são tão boas, tão certas das ideias com relação à espiritualidade, essas pessoas ficam falando dessas provisões ano após ano. De 2014 para cá, incrementaram um pouquinho, isso no mundo todo, de 2014 para cá, incrementaram um pouquinho essas lendas aqui no Brasil, associando a figura do Chico Xavier, associando a figura do tal planeta Nibiru, explosões solares, misturaram, fizeram uma lambança, uma história estapafúrdia a respeito de três dias de escuridão. E eu vou te dizer a minha opinião sobre isso. É balela, é bobeira, né? Como dizia o padre Quevedo, né? Que se for verdade, que dobra este dedo, né? Então é uma bobeira, três dias de escuridão, gente. A humanidade já está na escuridão há muito tempo, não são três dias, não são seis dias, são nove dias, é há muitos anos que a humanidade está na escuridão. E faltam muitos anos para que ela saia dela, para que a humanidade saia dessa escuridão. Então não vai ter demônios a solta, já tem demônios a solta aí, gente. No dia a dia tem pessoas muito mais, ah, ninguém é 100% bom. Tem gente queimar, tem gente queimar, tem gente queimar sim, tá? E tem demônios por aí vestidos de humanos, né? Governos favorosos, pessoas radicais, pessoas ruins no dia a dia, pessoas que traem, pessoas que matam, pessoas que roubam, pessoas que fazem coisas ruins para as pessoas, enfim. O sol, gente, o sol não vai ser tapado, o sol é uma estrela. Não vai ter, gente, o máximo que acontece é um eclipse, ponto. Poucas horas, acabou o eclipse. Isso que a ciência explica. Isso que a espiritualidade também explica. Aí vocês vão pegar assim, eu vou até dar um exemplo de dias de escuridão que aconteceu na Austrália, pouco tempo atrás, o céu ficou todo vermelho. Aí vão falar, ah, mas foi um sinal dos tempos, é o apocalipse, não sei o quê, besteira. Sabe o que causou aquele céu vermelho na Austrália? Você pode jogar em qualquer site confiável de notícias, independente da sua posição política, você pode ver, bota no Google, você vai ver, foi causado por conta de incêndios florestais. Ah, mas o céu da Arábia Saudita ficou todo amarelo, todo bege, tempestade de areia. Então, sabe, a gente pega. Não precisa ser espiritualista, evidente, para saber que isso não vai ocorrer três dias de escuridão. Mas a minha opinião, meu posicionamento, minha visão, minha previsão, como espiritualista é bobeira, três dias de escuridão, não existe, é besteira. É pessoa que cria esse tipo de conteúdo no Facebook para ter a sua atenção, inventar um monte de lorota e você sair mais bitolado do vídeo do que entrou. Entendeu? Não estou falando que é o caso deste vídeo. Este vídeo aqui é para informar você. Este vídeo aqui é para falar que essa bobeira e três dias de escuridão não existe. Ah, Pedro, mas a fulana tal disse que tem que estocar comida, porque não sei o quê. A fulana tal disse que não sei o quê. O fulano fez um contato com o Espírito tal, que falou na live. O Espírito faz live? Desde quando? Desde quando? Ah, porque ele recebeu uma carta do Chico Xavier, não sei o quê. Chico Xavier vai ficar mandando carta para a Terra, gente? Ah, porque foi a previsão do Chico. O Chico Xavier era evidente? Era clarividente? Não. Ele tinha outros dons, mas ele não jogava uma carta. Era um visões sobre o plano espiritual, sobre como funciona a lei divina, sobre como a humanidade pode melhorar, sobre o que vai acontecer caso a humanidade melhore, o que vai acontecer com a humanidade caso a humanidade piore. Mas ele não tinha previsões de um planeta vai se chocar com tal coisa. Não, isso aí... Não. Então, gente, muito cuidado com o que vocês lêem, muito cuidado com quem vocês confiam, nessa coisa de YouTube, nessa coisa de internet. Cuidado com essas fake news, essas abobrinhas. São clickbait. O que é clickbait? Título chamativo para que você possa assistir aquilo ali e dar visualização e monetizar esse conteúdo de algum cara aí que está querendo te passar a perna. Algum cara que está querendo falar que essa bobagem de três dias de escuridão existe, que essa bobagem de apocalipse existe. O mundo vai durar muitos e muitos e muitos anos ainda. A humanidade vai durar muitos e muitos e muitos e muitos anos ainda. Como a conhecemos ainda e depois haverá um novo período evolutivo. Mas não é agora, não é a tua geração, não é a geração do seu filho, não é a geração do seu neto. Nem do seu bisneto também que você está vendo esse vídeo. Então fique sossegado, tá? Até a humanidade se regenerar, evoluir, bota mais uns duzentos e tantos anos pela frente. E o mundo vai durar milhões, bilhões de anos até que o sol cresça, vire uma supernova e tudo mais. Como diz a ciência, tá? Sou espiritualista, mas eu acredito muito na ciência. Torço para que um dia a ciência acredite na espiritualidade também. Mas, então, tira da tua cabeça três dias de escuridão. Ai, Pedro, mas teve praga de gafanhoto. Gente, gafanhoto, tem nuvem de gafanhoto todo ano, em todo lugar. Vai ter de novo, é o que eu prevejo. Vai ter esse ano ainda, nuvem de gafanhoto no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, na Bolívia. Vai ter. Mas isso não é o mundo acabando, é a natureza. A natureza está se vingando do homem, de certa forma. O homem destrói, o homem destrói, a natureza cria vírus. A natureza vai lá e faz uma tempestade num lugar que nunca teve tempestade. Bota um furacão onde nunca teve. Bota um gafanhoto comendo plantação. Bota um terremoto. É a natureza. Mas daí que o mundo vai acabar por conta disso? Não, não vai. A humanidade vai acabar por conta dessas catástrofes? Não, não vai. Então você pode ficar sossegado, não vai ter nada de três dias de escuridão, que tudo vai ficar apagado, que as tempestades solares vão acabar com a comunicação. Gente, tempestades solares sempre atrapalharam as comunicações e sempre vão atrapalhar. Vão ter momentos, sim, nos próximos anos, de grandes instabilidades, mas não que vão ficar três dias, tudo no escuro, os demônios à solta, sem ninguém se comunicar com ninguém. Isso é despeita, tá bom? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu trouxe um vídeo apenas a título de esclarecimento, explicando o que são os três de escuridão, essa bobagem que o pessoal fala, e trazendo a minha opinião e o que eu vejo que vai acontecer, ou melhor, o que eu vejo que não vai acontecer, que não vai acontecer esses três de escuridão, não vão acontecer. E é impressionante como todo ano eu vou ter que ficar trazendo vídeos sobre isso. Que em maio do ano passado eu fiz vídeo igual, esse ano eu estou fazendo um vídeo até um pouco mais completo sobre isso. Porque todo ano tem um bando de gente aí que não tem o que fazer, que fica postando vídeo no YouTube, achando que é evidente, achando que é astrólogo, achando que é espiritualista, e não são, ou se são, são de meia tigela, e ficam falando dessas bobagens, dessas abobrinhas, para o pessoal acreditar. E são muito vistos, tem milhares, centenas de milhares de inscritos, e o povo acredita neles. É um absurdo isso, é um absurdo. Ficam causando pânico nos outros. Não há necessidade de pânico, não há necessidade de se preocupar com isso. Tá bom? E nosso planeta já está num processo de regeneração, e vai evoluir sim. Tá bom? A regeneração não termina agora, é um processo gradual, mas nós estamos no começo dessa regeneração sim. Tá bom? E outra coisa. Todo ano vocês vão ver isso. Não vou trazer vídeo todo ano sobre isso, não garanto que traga todo ano sobre isso. Mas se você for ver, em 2019 teve isso, 2020, mesma história, agora esse ano, mesma historinha. Então, o pessoal vai revivendo as histórias, tal como superstição, tal como mito. Ah, bobeira. Tá? Bom, então espero que tenha esclarecido isso tudo pra você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um vídeo curto, dinâmico, né? Assunto papo reto, né? Mas, enfim. Gostando desse vídeo, eu peço que você curta, comente, compartilhe com seus amigos e familiares. Se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, e querendo marcar uma consulta comigo, me procure pelo WhatsApp, tá aqui embaixo, na descrição do vídeo. Querendo Grimorio de Afrodite, com mais Deus pra sua vida amorosa, ou o curso de Reiki Usu em nível 1, tem o link na descrição. Querendo escutar o som da prosperidade, pra atrair riqueza, pra atrair cliente, pra atrair emprego, pra atrair melhorias na sua vida financeira, tem o link na descrição. Seja membro do canal e receba benefícios exclusivos. Nesse sábado, temos live às 8 da noite, com perguntas e respostas individuais, ali, ao vivo. Live é ao vivo, né, gente? Então, um forte abraço pra você, que os deuses nos abençoem sempre. Um forte abraço e até a próxima. Bom, meus amigos, opina aqui nos comentários, deixa aquele like, compartilha esse vídeo nas redes sociais, tá? É muito importante que o canal continue crescendo, e eu vou deixar o canal do Pedro aí na descrição também. Até mais, forte abraço. Tchau. Olá, antes de finalizar o vídeo, eu quero te fazer um convite. O Vidente Rodrigo Tudor está com um canal no YouTube, onde ele posta previsões, dicas, orações, superdições, simpatias e muito mais. Você que quer conhecer o canal do Vidente Rodrigo Tudor, o link está na descrição. E você também pode estar fazendo uma consulta com ele, que é considerado um dos maiores videntes do Brasil, um dos videntes mais requisitados do Brasil, agora está ali a seu dispor para um atendimento totalmente online. Basta você chamar nesse WhatsApp que está aparecendo aí no GC e marcar a sua consulta online com o maior vidente do Brasil. Rodrigo Tudor ganhou muita credibilidade na mídia brasileira depois de acertar diversas previsões por décadas, incluindo, entre elas, o trágico 11 de setembro. O Vidente Rodrigo Tudor tem credibilidade, seriedade e honestidade. Clica aí no link do canal dele, chame ele para uma consulta sem compromisso e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho